Mas vamos trazer aqui a matéria que mostra um homem que foi conduzido ontem à noite para a delegacia de polícia. Depois de umas e outras, depois de tomar um esbirinite, uma tequila, ele se tornou altamente agressivo, desrespeitando a sua própria mãe, desrespeitando a sua própria mãe. A polícia militar foi acionada e com muito jeito conduziu até a delegacia de polícia. Acompanhe na reportagem. Conversando com o capitão Araújo sobre a condução desse homem que supostamente estava agredindo a mãe dele. Ou seja, foi essa a denúncia que ela fez para a polícia militar, capitão? Isso, já haviam várias denúncias populares dando conta de que esse indivíduo aí por nome Antônio, sempre quando ele ingere bebida alcoólica, ele fica totalmente fora de controle. Controle emocional, onde ele oferece algumas agressões físicas contra a sua genitora, agressões verbais, quebra as coisas em sua residência. Então, ela, por questão de segurança, pediu, solicitou o apoio da polícia militar. Sendo que já havia algumas ligações. Então, a guarnição foi até a localidade, foi constatado, o mesmo estava totalmente fora de controle. Foi necessário o uso da força física proporcional para poder conter as ações desse indivíduo. Foi apresentada aqui na delegacia, onde o delegado Daniel Moura irá dar continuidade aos nossos trabalhos. A tua informação, repassada pela própria mãe dele, é de que ele determina o que ela tem que fazer, a forma em que ela tem que tratar ele? Exatamente. E fato este, que fora comprovado por nós, quando estávamos lá. Ele altamente fora de controle, muito agressivo, né? Eu mesmo ofereci alguns xingamentos contra a mãe dele em nossa frente, né? Também desacatou a guarnição policial e, em virtude dessas situações, ele acaba sendo conduzido aqui para a delegacia. As providências já estão sendo tomadas, ou seja, ele está sendo apresentado aqui no cartório da delegacia. Isso, com certeza. E o delegado já está a caminho para poder fazer o flagrante. Procede a informação de que você agride a sua mãe? Eu nunca bati em minha mãe, tio. Você nunca bateu a sua mãe? Nunca. Pergunta para mim. Agora, por que que sua mãe veio lhe denunciar? Ela veio denunciar eu, tio, porque ela tem coragem de denunciar o marido dela que bate nela. Mas a informação é que você agride a sua mãe, a sua mãe tem que lhe chamar de senhor. Se senhor, não senhor. Procede isso. Eu nunca bati nela, tio. Pode perguntar para ela. Eu sou o filho dela mais velho. Eu moro em São Paulo, vou embora amanhã. Quais foram os motivos das agressões contra a sua mãe na tarde de hoje? Hoje, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu estava escutando o senhor lá em casa. Mãe começou uma discussão com o namorado dela, com o marido dela, aquele que está lá em casa. Não sei se você viu. É, o companheiro dela, que mora com ela. Eu fui falar, ela foi e disse, ah, moleque, na minha vida quem se mete sou eu. Eu disse, mãe, eu pago a passagem da senhora amanhã, porque eu estou de passagem comprado. Não tem para ir para a peritora amanhã, para ir embora, não tem. Para São Paulo. Eu disse, mãe, eu pago... Você estava querendo levar a sua mãe com você? Não, eu ia pagar a passagem dela amanhã para ela ir embora, para ela deixar ele. Porque eu sei que ele não vai matar ela, na hora que eu sair daqui não vai matar ela. Você chegou a agredir sua mãe? Não, nunca, tio. Nós somos dez irmãos, três mulheres e sete homens. Eu nunca bati na minha mãe. Pergunta para ela, vai lá em casa. Maria das Graças é o nome dela? É, dona Maria das Graças Pereira do Santo. Mas ela que procurou a polícia? Foi ela que veio me denunciar, sabe por quê? Que ela quer que eu fique aqui. Mas ela argumenta que está sofrendo agressões por parte de você. De mim não. De mim não, por causa do marido dela. Ele sim vai matar ela, não eu. Mas por que sua mãe tem que lhe chamar de senhor? Tem que lhe tratar de senhor, se senhor ou não senhor? Eu sou o filho, eu sou o filho mais velho dela, senhor. Sou o filho mais velho dela. Você é filho e aí você se acha no direito de determinar o que ela tem que dizer, o que tem que fazer? Não, eu quero que ela seja o que ela quer. Eu não posso impedir dela viver mais cinco anos nem dez anos, não. Com agressão, com agressão, se resolve alguma coisa? Mas eu não bati nela, quando os meninos chegaram aí eu estava lá em casa deitado. Eu estava deitado no arreito. Você quebrou o celular dela? Não, eu entreguei o celular para ela inteiro. Não está nem em meu bolso, para é aqui, eu entreguei. Mas o que você queria com o celular dela? Não, eu disse, mãe, eu te entrego o celular amanhã. Eu te entrego o celular amanhã. Ela falou, se você não me entrega o meu celular, eu vou chamar a polícia. Eu falei, mãe, pode chamar a polícia, não estou óbvido no celular da senhora. O celular está em meu bolso. Eu não quebrei hora nenhuma. O celular dela está direito, ela pegou o celular do meu bolso. Depois que a polícia chegou, o celular foi entregue para ela? Não, ela pegou o celular, eu entreguei, ela pegou. Como é o seu nome? Antônio dos Santos Feitoso. Vai para São Paulo amanhã? É, eu comprei a passagem hoje. Você mora em São Paulo ou só trabalha em São Paulo? Eu moro em São Paulo, eu tenho seis anos que moro em São Paulo. Eu trabalho em São Bernardo dos Campos. Você tem consciência que ela é a sua mãe e que você tem que obedecer ela, né? Eu vou embora agora. Se você tirar essa algema daqui, eu vou pegar a minha mala e vou para Peritoró ainda agora. Eu arrumo o táxi, eu vou embora. Eu tenho dinheiro lá em casa. Eu vou pegar a minha mala e 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 vou pegar a minha